Já tá filmando, já tá filmando. Bonita e gostou, DEL! Yes! Bonita e gostou! Chegou o pernê! Vamo, vai pro YouTube isso aí, hein! Continua, continua, DEL! Vai, vai! Vamos, DEL! Vamos, DEL! Perdi o pensão! Vai, vai de novo, vai de novo! Recupera! Vamo, DEL! 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 Bora aqui, bora aqui, ó! Vamo fechar ali, galera! Ó, DEL! Ó, DEL, ponte de dois trip aí! Vai lá! Vai, DEL! Vai, DEL! Vai! Vai! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Agora nós falamos.